Música 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 Eu NPC Música Música Bora Tudo a curar-se Música Música Não sei, querem tentar Fazer rush Ou tipo Ou matar os especiais É que rush o que acontece é o especial Apanha um e Somos todos apanhados basicamente Então pronto, fazemos o que estávamos a fazer um bocado Tentamos parar só pelos especiais só que a gente estava a parar por tudo Música Música Mano, a cena é que eu me lembro de me levar com os especiais todos os meus Música 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 Eu, assim, Hunter e Jockey Dois charge Smoker na painha Chega DOEL Eu sei que tu, pelo menos a seguida, levaste-te com Hunter e com Jockey E depois a seguir outra vez com Hunter e com Jockey E eu matei's, e atrás de ti matei os dois Os quatro Bora Música Olha, Smoker Cá foi Peter à direita Venham pela esquerda Está morta Espera, espera aí, espera aí Espera, espera aí Pessoal, venham para onde eu estou Aqui é um sítio bacana Está tudo? Bora Caga nele Concordamos que cagávamos nele Bora pela esquerda Está um charger, não sei aonde Tenho que fazer reload, está atrás, está atrás de nós Agora não temos para onde ir, xíça Ô Nyx, como é que um gajo vai para aí? O NPC agora serve para uma cena Para assaltar para aqui, alguns, já bora Outra vez? Alos, protege-me Ok, está a fazer pouca coisa Alos, preciso-me curar Protege-me Preciso de curar, protege Ah, eu sou o Christian da merda Olha o Boomer atrás Vai Cura-te Bora, vamos para frente Bora Ô Nyx, já não temos e rios Apanhamos e a meio Bora Trever, não, esse é o Elvis Bora, o Elvis é a cana com a canhão Toca a subir Elvis Temos quase ao pé do camião para apanhar Olha, está aqui um coisa, um linguers Ai caraco, não, 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 não Apanhou? Ah, caí Caí, estou na parte de baixo Vou subir Consegues subir? Consigo, consigo Olha, está aqui uma ambulância Aqui, sigam-me, sigam-me, sigam-me Beastmaster B-A-B-O, caralho Tu, teu nome Estás muito à frente Estás sozinho Eu sei, eu sei Mas eu não estou a levar do nada Fua Nyx, eles aparecem do nada Através Oh, deixa-me entrar Eles estão a aparecer por trás Oh Elvis, para que querias que eu entrasse aqui? Não há aqui nada Oh, não está aqui nada porque eu já usei As pills Puta Bora Temos que ir para o caminhão Boa boa, vamos para o caminhão Entra Elvis Onde é que estás? Onde é que estás? Ok, só curar Tanque 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 Eu tenho a mole Mete a mole e evita o capo do gino Ou então ficar aqui dentro deste caminhão Não, não, aí dentro ele vira o coiso Ah vira também? Eu não tenho a mole Eu não tenho a mole Toma as pills para correr mais depressa Não tenho a mole Olha, espera aí Dispara para isto, dispara para isto Olha, venham por aqui, venham por aqui Vamos passá-lo por cima Ele ainda não andou o suficiente, acho eu Deve ser um pouco mais atrás Pronto, já podes ir, já podes ir Tinha-se que vir à máscara de fora dentro da fase Tinha-se que vir à máscara de fora dentro da fase Mais norte ou norte, não é? É mais segundo, não é? Oh, então espera! Aproveitamos isto para dar rush! Enquanto ele está vivo, não há normais! Ah, não! Pô, Nix, isto está tudo bloqueado! Ah, já estão ativos normais! Andem, 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 andem! Eu preciso que o mil saia! Já saiu, ok, estou pronto! Atrás! Atrás! Fogo! Oh, mas é isso! Nós temos de aproveitar o tanque para correr o mais possível! Mata o gás, isso! Mata os gás! Mata os gás! Vou morrer! Correr! Oh, mas tipo, da próxima, já sabemos! Aproveitamos o tanque para correr o máximo possível! Oh Beastmaster, caraca! Anda para lá! Caraca! Beastmaster! Beastmaster! É, é uma cena qualquer! Sexy Beast, Beastmaster! Ya! Se der! Esta pistola não mata ninguém! Só lhes faz cócegas! Deixo-me uma pipa! Bora! Bora, bora, bora! Estás atrás de mim? Então, eu tiro a pipa e eles continuam a atacar-me! Levanta-me ai! Esperá-me, também estou levando! Sim! Ai eu tinha arrebentado a pipe Bora Oh mas agora um gajo aprendeu Tipo quando aparecer o tanque Damos a volta e depois Vamos sempre acolher Não mas primeiro metes o ignite Mas primeiro metes o ignite Ele assim dura mais E depois mata-nos a nós Não tipo damos a voltinha E que és Depois é tranquilo Ai o teu cu é mesmo sexy Deixa-me lá levar a pipe Ah então queria a pipe Está ali outra Ah pois está Não dá para apanhar Estou a 88 já Fazer consigo curar até 96 Ah é deixa lá ver 96 97 Agora apanhar aquele Ele ali Bora Agora Já já Ora com calma quando vier do tanque damos a volta e E vamos sempre a correr A ver até onde conseguimos ir E não se esqueçam Proteger o Helis Ah mas eu não percebi que foi aquela fase Que eu tive imenso tempo à frente E vocês estavam ali com uma estragal qualquer Ah Ele disse que estava uma ambulância atrás então fomos lá só que só estavam lá pilhos E eu fiz isso no jogo anterior E eu fiz isso no jogo anterior Oh sexy beast Oh caraças Pai eu já estou na primeira paragem Eu acho que aqui estamos fixos Sim Olha um Charger atirou o Helis para baixo Se íamos cagar nele agora é que cagamos mesmo O que aconteceu ao Helis O que aconteceu ao Helis Bora É que o gajo ficou Olha aqui o coiso O coiso Atenção Não 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 Estamos fixos Estou a metade de HP mas já Estou a metade de HP mas já Vá para trás e sobe Vá para trás e sobe Vá para trás e sobe Alves para este lado Por este lado Estão a subir a ponte Por este lado Elas estão a subir a ponte A ponte Podemos ir para a camis Oh está aqui um charger. Já desapareceu. Vou ter como curar. Vou tirar uma pipe só por segurança. Vocês estão safe? Reloading aqui. Fuga, eles aparecem de todos os lados. Entra ai dentro. Vamos matar a Smoker. Mata a Smoker lá ao fundo. Ah está aqui. Mata o gajo. Olha não estou a aparecer mais nenhum. Isto é fixe. Mas já estou a cochear. E já não tenho a pipe. Está aqui o tanque. Está aqui o tanque. Vai dar a volta. Para trás. Ainda tem que mover. Apanhamos uma vinda. Senão ainda também vamos. Não é aquilo com molotov que corre mais depressa. Ah é? E nós já estamos a correr devagarinho. Ainda há bocado que correu melhor. Olha bora ali a ambulância agora então. Pois. O tanque o deixou em paz. E se ele não morrer entretanto? Quer dizer. Achas tu? Achas eu ele. Oi ele está a subir. O que é que as pilos fazem? O que é que as pilos fazem? Apera, bora bora bora. Bora 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 bora. Pera, eu tenho que dar um bailando ao gajo. O gajo já tirou esta merda para cima de mim. Bora, eu já estou a descer. Estou a ir buscar o gajo. Fossex fugir tu. Ai eu dei doido de jogo com isso. Eu já cato ao pé do sexy. Fossex salvá-lo. Já está bora bora. Corre vamos embora. Olha a parede. Eu estou a ouvir monstros, eu estou a ouvir monstros, eu estou a ouvir monstros. Obrigado. Desculpa lá. Apanha aqui os hilos, entra aqui. Veja. E agora? Não deixem o tanque, curem-se rápido. Vamos embora agora, 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 agora. Bora, rápido. Oh, fui apanhado por um charger. Amigos? E eu pelo tanque. E eu tão breve. Já fomos. Temos que matar o tanque. Não dá para dar ignora ao tanque, filho da puta. Mas não é grande ideia. Bora, mas vamos conseguir isto. Não é boa ideia. Bora, curem-se todos outra vez até ao máximo. Nós temos de ir arranjando aquelas paragens, mas acho que meter dentro da camioneta não funciona. Pois, também estou a começar a achar que não. Dentro da camioneta é só empatado. Aqueles spots em que eles só vêm de frente ou de trás. Espera ai, não consigo apanhar o hilo. Está ali bem baixo. Já está, pronto. Baixa. Eu não quero esta arma, quero. Esta. Vocês têm IDM4 ou a caçadeira vale mais a pena? Ah, eu não gosto da caçadeira. Tipo, dispara as boias e depois demora um bom tempo a carregar. Esta aqui sempre dá mandas tipo... BRLA 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 É que é uma coisa que eu penso a DERLING foi uma série de anos. Bora, aqui vamos pelo lado direito. Sim, mas depois demora um bom tempo para fazer a reload. Vamos pelo lado direito e depois pegamos ao lado esquerdo. É. Esquerda, esquerda, esquerda. Uhum. Bora, já estou no spot. Bora, continua. Não para. Este spot é fixe, mas os gajos sobem ao caminhão. DERLING. O que eu estou no spot? DERLING. 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 Onde estão as chutes? Ai não! KONIX. Tem? Não... Atirei a caçanha lá para baixo. Eu apanhei uma mas bora. Fiquei com a panela Aqui tem as seringas Vou apanhar uma Sempre em frente Vou usar esta outra vez Aqui deve estar o tanque alguns Onde é que anda o tanque Se não houver tanque melhor Vamos embora Está aqui uma mole Mete-te no gajo E siga dar uma voltinha com ele Vá anda para trás Tens coisas atrás Eu atiro para a frente e vocês descubram o caminho Eu atiro para o tanque Vocês tipo Matem os gajos que estão a minha frente Atrás de mim Eu disparo para o tanque e vocês Libertam o caminho Ele quebrou Lá Ele quebrou Ele quebrou Ele não vai Não vai Não vai Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pera 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 Consegues te curar? Não vou curar Cura-te que eu vou lançar uma pipe É? Essa pipe foi bem jogada Bora 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 Estão todos? Apanhei Estamos todos bora Desculpa Não para, não para Amigos Calma Pá Estamos mesmo perto Vou-me curar, vou-me curar, cobre-me aqui, cobre-me Alves Agora tenho que me vir buscar Olha, o Eli serve para alguma coisa então Vou ter como curar, cobre-me aí Bora bora Está aqui uma pipe Está aqui uma pipe, vou atirá-la Eu também já atirei Ah já atiraste? Ok Já estou na licorce Fogo, tu cagaste bem no teamwork Oh Oh É cada um porcinho até Oi, vou ali para a caminhoneta Tchau Temos a dizer que não tem licorce Está ganhando É pá, isto da M4 foi muito mais fácil E os pilotos da vitória E os pilotos da vitória E os pilotos da vitória O que é que serve? Fácil, a primeira O que é isto? Não tens noção mano Eu cheguei e eu procurei esse caminho todo Estou sem zombies A primeira É acabar a campanha Eu ainda nem fiz a campanha Fiz este agora Este deve ser o ultimo nivel Ou não E a deste Uma hora e meia Porra PIPES SEXY BEAST 0 Eu me mandei seis mal ao toque Para dar-se todo O L e 0 E tudo O que é isso? Common infected killed Pah Took least amount of damage Fire fighting Friendly fire incident First place F*** 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 Só 3169 F*** 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 F***